Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Me fala, eu te ajudo, eu sou a Sabrina Eu sou o Murilo E hoje nós vamos comparar os 3 Whey Proteins da Atlética O que seria? Whey 100% Flavor deles Contra Whey Tech e o Best Whey Qual que é o melhor deles? Qual que é o mais barato? Qual que é o melhor custo por grama? 1 grama de proteína, tabela nutricional, sabor de diluir A gente vai passar todos esses detalhes aqui nesse vídeo Primeiro quesito, sem enrolar, preço No site oficial do Atlético Nutrition Lembrando que eles não tem cupom de desconto Pelo menos em todos esses 3 vídeos a gente não viu Procuramos lá, mas no Instagram deles dá pra ver que tá voltado muito pra uma ou outra área Só totalmente esporte E não tinha influenciadores nem cupom pra gente colocar Então sai o 100% Refill Flavor Porc R$167,12 de 900 gramas Ele também tem o pote, mas como o custo-benefício do Refill é melhor a gente só colocou aqui Lembrando que cada um desses vídeos a gente vai deixar aqui na descrição Vocês vão lá, depois que acabar esse vai estar o link aqui embaixo O Wheytech 900 gramas 207 reais e 20 centavos Pra quem assistiu o vídeo antigo ele teve um aumento Tá tendo muito rápido esses aumentos Principalmente no Whey Protein As vezes a gente faz um vídeo, 3 semanas depois a gente entra Aumentou Então vai ter essa variação Se você for ver um vídeo antigo nosso E o Bestway 900 gramas R$239,20 Também teve uma variação de preço Agora vamos falar o preço que vocês podem encontrar em lojas físicas Sites grandes de confiança Não estamos contando com o Marketplace Que seria o Flavor Seria uma média de R$100 a R$120 Vocês conseguem comprar R$100 se você negociar você vai conseguir Então dedica aí pra economizar O Wheytech Uma média de R$120 Média mesmo Então facilmente vocês conseguem por R$120 Se tiver mais, negocia E Bestway de R$150 a R$200 Esse varia bastante E R$150 também não é tão difícil Mas facilmente vai estar R$180, R$200 Então fique bem atento ao preço Varia muito em loja física Agora os sabores No 100% Flavor você encontra Cooks, chocolate, morango, baunilha e em pote você encontra o leite E o Wheytech Leite, Cooks, baunilha, morango e chocolate E agora Bestway Então senta aí porque é bastante sabor esse daqui Morango, baunilha, banana, milho verde, churros, chocolate branco, Cooks, doce de leite, brigadeiro, maracujá, pinner bunny, brownie, double choco, abacaxi frappé, coco ciolato, doce de leite com abóbora, não, abóbora com coco Original café, leite, cacau e avelã, beijinho de coco, doce de leite, premium e dadinho Vamos falar qual que a gente experimentou de cada um O Wheytech foi chocolate Um sabor bem dedicado, bem forte O flavor foi de morango E o Bestway foi de dadinho Esse daqui foi porque a gente queria muito experimentar dadinho, principalmente eu O chocolate porque era o básico E esse daqui foi porque a gente comprou em promoção E morango é o que dava pra pegar na hora lá Que tava em desconto Vamos analisar a tabela nutricional com vocês Primeiramente o 100% flavor Porção de 33 gramas Tem 6.9 de carbo 20 gramas de proteína 2 gramas de gordura Pra ser bem sincero com vocês E pra analisar, pra ter uma comparação melhor Concentração proteica de mais ou menos 60% O Wheytech O chocolate porção de 32 gramas Vai ter 5.8 de carbo 21 gramas de proteína 2.2 de gordura Uma concentração mais ou menos de 66% E o Bestway O que a gente perguntou de dadinho A porção de 40 gramas Vai ter 7.4 gramas de carbo 25 gramas de proteína 2.7 de gordura Totalizando uma concentração proteica Mais ou menos de 63% Então, vendo aqui Qual que seria? O flavor tem 60% de concentração O Bestway 63% E o que tem maior concentração proteica É o Wheytech com 66% Agora que vamos ver o custo por dose Para ajudar vocês No site da Atlética O 100% sai 6,19 a dose 31 centavos uma grama de proteína Nas lojas sairia mais ou menos 3,70 a dose Com 19 centavos uma grama de proteína O Wheytech no site 7,40 a dose 35 centavos uma grama de proteína E lojas que você pode encontrar Mais ou menos chegar a 4,29 a dose 20 centavos uma grama de proteína E o Bestway No preço do site atual Daria 10,63 a dose 43 centavos uma grama de proteína E nas lojas vocês podem encontrar Até por 6,67 a dose 27 centavos uma grama de proteína Eu espero que ajude vocês Nesses cálculos que a gente fez Caso você encontre por outro preço Faça você mesmo É bem fácil de calcular Agora vamos fazer um resumo geral Dentre desses três Whey Proteins da Atlética Wheytech Flavor e Best Whey Calc é o melhor dos três Agora vamos dividir por quesitos Se você for analisar só O preço total Aquela pessoa que não vê nada Não vai ver Analisar sabor Nada Ele foi lá Tem aquele dinheirinho no mês Vou comprar Qual que é o melhor preço total? Seria o 100% Flavor Refill É aquele que você vai encontrar mais barato Vai ter a melhor concentração? Pode ser que não Não vai ter o melhor sabor? Pode ser que não Pode ser que a concentração proteica seja menor? E é Vai ser Mas é aquilo que você tem para comprar Então seria isso Custo por dose Seria aquela pessoa que já calcula Ah Qual a porção Quanto tem de proteína Quanto custa uma grama de proteína É aquele cara já mais atento Qual que compensa mais? Vai ser O 19 centavos O 100% Então seria o 100% Flavor Ele sai mais em conta Isso Pensando no Comprando em loja física No preço mais barato O diluir O que a gente diria? Não teve grande variação Não Então está tudo ok Tudo no padrão Nada muito excelente No máximo Nota 10 Nada muito baixo Então todos estão bem ok No sabor O que você diria? Os sabores mais dedicados Os melhores que a gente colocou E não teve tanta perda Mas a gente coloca o Whey Tech e o Best Whey O Whey Tech chocolate é um sabor bem intenso Bem dedicado O Best Whey a gente já esperava Por ser uma linha gourmet Então para você que procura sabor Provavelmente indo para esses dois Pode ser que vocês tenham sucesso na escolha Tabela nutricional O que seria? A melhor concentração proteica Quem toma Whey Protein Procura Proteína O que ele vai querer? Maior quantidade de proteína por dose Qual que compensa mais? Então em relação a isso O Whey Tech compensa mais Ele tem 66% de concentração Contra 63% do Best Whey E 60% do Flavor Qual que é o melhor? A gente também teve que dividir isso em 3 quesitos A gente colocou Preço A pessoa que só vai ter Pensa em dinheiro Vai pro Whey Tech Whey Tech não Whey Flavor O 100% deles Só em dinheiro Pessoa que pensa em concentração proteica Vai pro Whey Tech Aquele cara Eu quero pensar nisso Quanto que vai ter a parte de concentração Vai pro Whey Tech E aquela pessoa que gosta de sabores diferenciados Alta intensidade no sabor Mas tem um grande leque de opções E de dedicação em relação a isso Procura o Best Whey Mas lembrando que o Whey Tech Se for chocolate Não deixa a desejar É um sabor bem forte Bem intenso Bem dedicado Então eu acho que é isso né Então se você tem dúvida em relação É esses Whey's da Athletic Espero que tenha se resolvido Se você já tomou algum deles Outros sabores Principalmente do Best Whey Que tem uma quantidade enorme Comenta aqui Dá dica Fala se esse foi muito bom Esse eu não gostei muito Que vai ajudar a gente E as outras pessoas Que estão assistindo o nosso canal Eu já falei pra seguir? Não Ah Se você ainda não é inscrito aqui No nosso canal Corre lá pra se inscrever Que isso é muito importante Pra ajudar o YouTube Entender que vocês gostam Do nosso conteúdo E cada vez mais A gente tá crescendo Junto com vocês Que é sempre importante De lembrar isso A gente também tem uma conta No Instagram Lá a gente consegue Trocar informações com vocês É o arroba Me fala Eu te ajudo Sempre tem uma troca Muito legal E tá sendo sempre Muito gratificante É isso né Então até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau